Primeiro que na COP26 existiam dois espaços, era a Green Zone e a Blue Zone. Nós conseguimos, eu consegui entrar na Blue Zone, que era o espaço onde existia uma articulação desses grandes políticos, dessas grandes figuras internacionais que estavam discutindo mudanças climáticas. E também encontrei ali a Tchá, encontrei a Sâmela, mas veja, a gente não conseguiu fazer com que outras figuras pudessem entrar nesse espaço, a gente não conseguiu ver nenhum tipo de proposta dessas organizações, do próprio governo brasileiro, de debate sobre justiça climática, sobre a questão dos nossos biomas. Inclusive, fazendo um parêntese sobre esse tema, eu tenho a impressão de que nós sofremos dos dois lados. Primeiro, na nossa opinião, o debate dos biomas brasileiros perpassa também por um debate de soberania da nação. Porque quando nós falamos de um ataque imperialista, nós temos que relembrar que no século XX, essas grandes potências foram as que aumentaram o seu fluxo de carbono, aumentaram a sua produção de carbono sem nenhum tipo de responsabilidade. E são as mesmas potências que hoje apontam para o Brasil como se fosse um guarda-chuva para proteger e tentar barrar qualquer tipo de mudança climática. O Brasil é, sim, um país-chave para que a gente proteja os nossos biomas e consiga barrar as mudanças climáticas. Mas a atuação dos países desenvolvidos tem um papel muito mais fundamental. E, do outro lado, nós temos um governo brasileiro que, em vez de não fazer nada, porque a gente poderia falar, esse governo não faz nada, ele atrapalha, atrapalha muito as relações internacionais para que a gente pudesse fazer um movimento amplo de cobrar esses países desenvolvidos, inclusive financeiramente, para que subsidiasse os países subdesenvolvidos a garantir um outro projeto de clima, um projeto que esse país pudesse se desenvolver e desenvolver seus povos de forma sustentável. uma pessoa torcida com uma espé treatments fantástica que está na segunda maior parte. Obrigado.